A gente sabe como funciona a pirâmide social. Essa desigualdade já vem lá de trás, do tempo da Revolução Industrial, das intermináveis jornadas de trabalho de 14, 16, 20 horas por dia. Nós, da classe trabalhadora, estamos na base da pirâmide e é a gente que produz a riqueza para as pessoas que estão aqui. Esta é a elite, a nata da sociedade. Eles são os patrões. E só de pensar que pode não existir mais esta pirâmide social, os patrões têm urticária e tentam impedir qualquer possibilidade de aumento ou melhoria das condições de trabalho. Para lutar contra essas barreiras, a gente tem que se unir, organizar nossas reivindicações e ir à luta. O Estado patrão não é diferente. O governo patrão, a qualquer reivindicação, vai logo dizendo não e joga a culpa na lei da responsabilidade fiscal. Mas adoram quando isentam de impostos os grandes proprietários e empresários. E tem solução? Tem sim! A organização dos trabalhadores. Somos muitos e nossa força é a mobilização. A luta começa onde você é massacrado pelo patrão, onde gritam os interesses dos poderosos, dos ricos, dos que são donos da produção. Nosso levante começa no local de trabalho. Para destruir o capitalismo é preciso a organização da classe trabalhadora. E isso começa por você.